Tudo bem pessoal, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo E hoje vai ser entre o Poco X4 Pro versus o Moto G60 Pessoal, lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, então ele vai ser um vídeo rápido e direto ao ponto Então ele vai ser um vídeo bem simples mesmo E antes de continuar esse vídeo eu vou deixar um recadinho bem rapidinho Que se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like Coloca no comentário qual o próximo comparativo que você quer, o que você tá achando no vídeo Qual o celular que você achou melhor Você interagindo com o nosso canal, você vai estar ajudando muito o nosso canal E o YouTube vai estar recomendando muito mais o nosso vídeo Ajude o nosso canal porque dá muito trabalho de produzir esses vídeos, de elaborar, de pegar tudo certinho A ficha técnica e passar aqui pra vocês, pra vocês terem dúvidas Qual melhor, de qual, de qual celular, eles têm mais de 400 vídeos Então ajude o nosso canal por gentileza E para iniciar esse vídeo sem mais delongas, nos dados técnicos, no Poco X4 Pro Ele vem com sistema operacional Android 12, com processador Octa-Core 2.4 GHz, com Snapdragon 695 E vem nas versões 6 ou 8 GB de RAM Já no Moto G60, ele vem com sistema operacional Android 11, com processador Octa-Core 2.3 GHz, com Snapdragon 732G E vem na versão 6 GB de RAM No Poco X4 Pro, ele tem uma memória interna de 128 GB ou de 256 GB, com expansivo de até 1 TB no cartão de memória Já no Moto G60, ele só tem um armazenamento na versão de 128 GB e o expansivo de um cartão de memória de até 1 TB A mesma coisa do que o Poco X4 Pro No Poco X4 Pro, ele tem uma tela infinita de 6.7 polegadas, sua HDMI de 2400 x 1080 pixels A única diferença do Moto G60, que a tela dele é um pouquinho maior, que é de 6.8 polegadas e as mesmas configurações No Poco X4 Pro, a tela dele é de 120 Hz, uma tela AMOLED e uma câmera frontal de 16 MP Já no Moto G60, a tela dele é de 120 Hz, uma tela IPS LCD e uma câmera frontal de 32 MP No Poco X4 Pro, ele tem proteção de tela Gorilla Glass SIM Já no Moto G60, não consta que tenha essa proteção de tela No Poco X4 Pro, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial e sensor de digitais na lateral No Moto G60, ele também tem desbloqueio por reconhecimento facial E ele tem a sensor de impressão digital, é na traseira do celular No Poco X4 Pro, ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 108 MP A grande angular de 8 MP e a macro de 2 MP No Moto G60, ele também tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 108 MP Só que na secundária, na grande angular, ela é grande angular e macro, duas em uma só E é de 8 MP e tem a profundidade de 2 MP No Poco X4 Pro, ele tem uma bateria de 5.000 mAh, um carregador de 67W, uma carga rápida No Moto G60, ele tem uma bateria de 6.000 mAh e a versão do carregador dele é um carregador de 20W No Poco X4 Pro e o Moto G60, eles tem 37 pontos em comum entre os dois Então eles são muito parecidos em questão de armazenamento, a tela, o flash São alguns detalhinhos que eles tem 37 pontos em comum No Poco X4 Pro, ele tem 19 vantagens que sobressai sobre o Moto G60 E o Moto G60, ele tem 10 vantagens que sobressai sobre o Poco X4 Pro Sendo assim, no resultado desse comparativo entre o Poco X4 Pro e o Moto G60 O vencedor desse comparativo, tecnicamente, é o Poco X4 Pro Bom pessoal, aqui nós ficamos com mais um vídeo Porém, eu gostaria que você colocasse aí no comentário Daniel, eu não achei que o Poco X4 Pro é melhor do que o Moto G60 Não tem importância Coloca aí no comentário o porquê que você acha que o Moto G60 é melhor Pra quem tem o celular Poco X4 Pro ou Moto G60 Também não esqueça de deixar aqui no comentário O que você tá achando dos celulares Tem muita gente que comprou o celular e quer ver o comparativo técnico Pra ver se não se arrependeu ou não E às vezes já tá tendo alguma vantagem, alguma desvantagem Não tem problema nenhum Deixa no comentário Pra você que tá interessado em algum celular Os links estão na descrição Entra lá e confira E assim nós encerramos mais esse vídeo Eu vou te aguardar você até o próximo vídeo Com grande alegria E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo